É, você que navega pelo YouTube provavelmente deve conhecer o Pedro Afonso, ou mais precisamente o Rezendível, um YouTuber que no momento que eu tô fazendo esse vídeo construiu um império no YouTube, e conta com nada mais e nada menos que 29 milhões de inscritos. Eu acredito que eu nem preciso muito apresentar e falar quem ele é, porque eu acho que 90% de vocês que me acompanham já ouviu ouviu falar sobre ele e dele. Basicamente é um YouTuber que explodiu com Minecraft, e aí começou a fazer vídeos de trollagens, vídeo da moeba e olha no que deu, enfim mano, e principalmente vídeos com anão, o cara virou meme. É sério, anão é um ponto forte pro Rezend, e o resultado é 29 milhões de inscritos, com um pouquinho mais de 12 bilhões de views no canal. Sério, o cara tem marca própria, tem vida de luxo, carro foda, o cara vive bem, vocês devem saber. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar dele em si. Navegando pelo YouTube de boas, procurando algum tema de vídeo, o YouTube me recomendou que o vídeo é o fim, obrigado. O vídeo tava em primeiro do em alta, e eu fiquei tipo, mano, não é possível. E o resultado é esse aqui. Eu falei, vou abrir o vídeo, vou fazer um react. Então, bora pro tio Sam dos reacts aí, mano. Nossa, velho, pode falar se eu não tô estiloso. Putz, merda, velho, olha isso. Ó. Ó, tio Sam dos CX está de volta. Meu Deus, eu parecendo, sei lá, um ator americano, pode falar. Então, meu óculos, melhorou, né? Bom, vamos ser sinceros, melhorou, eu sei que melhorou. Mas seguinte, a gente tá aqui pra ver o vídeo, é o fim do Rezend. Ah, e vamos reagir, e vamos comentando diante o vídeo, assim, o que eu acho e tudo mais. Eu não sei se é um vídeo engraçado, se é um vídeo sério, eu não sei. Então, vai ser surpresa pra mim, bora. Fonezinho gamer, polvinho, você tá bem? Esqueci de falar se você tá bem, velho. Ah, faz tempo que eu não pego uma cenourinha, velho. Para de olhar pra minha boca. Aqui, vamos pro vídeo, mano. Já enrolei demais, puta merda. O cara mais enrolando muito. Canais que não gostam de mim ficam loucos, cara. Ah, meu Deus do céu. Chala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui. E, bom, galera, dessa vez eu não tô... Ele não falou isso aqui, mas... Como? Como que ele não falou, mano? Trazendo pro canal mais um... É isso. É isso, velho. É isso, mano. Rezendível tem que ter o... Eu acho que eu falei a... Quanto tempo eu não fazia uma intro dessa, hein? Meu Deus do céu, mas... Ué, o Rezend tinha parado de fazer essa intro? Pensei que ele fazia em todos os vídeos, mano. É mó má. Enfim, gente, o vídeo de hoje é um vídeo... Talvez um pouco triste, mas... Pra mim é um... Se este homem chora, eu choro, mano. Olha isso aqui, ó. Se ele chora, eu choro, mano. Não. Pra mim é um vídeo muito, muito, muito complicado de fazer. Mas, enfim, a vida é assim. Parece que a cada dia que passa, eu aprendo mais sobre o quão pequenos nós somos em relação a tudo isso que nos cerca. Qual que é a nossa parte nisso tudo? Eu vejo... Ô, 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 true, hein? Ô, o Rezend, o cara tá filósofo, mano. Por que é true? Às vezes eu me questiono também. Porque, tipo, nosso planeta, nosso universo, ele é muito imenso, é infinito, saca? Não, não o nosso planeta, porque nosso planeta, ele acaba um momento. Mas, tipo, o universo em si é uma parada infinita. E, tipo, eu, você, todo mundo, véi. Não é nada perto do tamanho do universo, saca? A gente só é, sei lá, uns pontinhos no nada, véi. Vejo que a vida é feita de momentos. Momentos bons e momentos ruins. Pra mim nunca existiram momentos mais ou menos. Eu vivo intensamente os momentos bons. É isso, mano. Tem momento melhor pra representar, tipo, um momento bom, botando um anãozinho, voando com os balões. Deixa eu tirar a minha câmera só pra vocês verem. Existe algo melhor pra representar? Não, mano. Daqui é a felicidade. E aprendo intensamente com os momentos ruins. E quem vive assim, ri e chora na mesma intensidade. É true, mano. Porque quando tu é uma pessoa intensa, mano, que, tipo, fica muito feliz nos momentos bons, fica muito triste nos momentos ruins, mano. É um misto de sentimentos muito ferrado, véi. Nossa, esse vídeo aqui tá reflexivo, véi. Calma, mano. Aqui, ó, ele cobra, mano. Gigantesca. Que delícia. Cansado. Às vezes, muito animado. Às vezes, quer correr. E às vezes, quer parar. Voar ou fincar os pés no chão? Água ou terra? Sonhar ou simplesmente dormir? Caraca. Eu vou ter que descobrir. Mas dessa vez, sozinho. Eu queria agradecer a todos vocês que me acompanham e me acompanharam por tanto tempo. Muito, muito, muito obrigado. A todos vocês, eu tenho um carinho imenso por todos. Pra falar a verdade, eu amo vocês. Ah, que fofinha. Amo muito vocês. Valeu. Ó, mandou o passinho. Mandou o passinho aqui, ó. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo e por todo esse tempo. Eu amo vocês demais. E eu sempre vou amar. Valeu. Ah, que fofinho, velho. Ah, velho. O vídeo... Ah, mano. O vídeo foi mal bonitinho, mano. Eu já adianto que eu acredito que não é o fim do canal do Resende com esse vídeo. Até porque, mano, são o quê? Oito anos postando vídeos e... Sei lá, velho. Mesmo que ele tenha cansado, eu acho que não é o momento de parar, sabe? Eu mais entendi esse vídeo como, sei lá, é algo dizendo que ele vai parar por um tempo. Tipo, tirar uma esfera, velho. Tô vendo muita gente falando que... Tá esperando que seja trollagem, que ele vai apagar, excluir o canal, que vai parar de fazer vídeo. Mas eu acredito que não. Há um tempo, nas redes sociais do Resende, ele já vem falando que... Não falando explicitamente, mas ele falando que quer viajar o mundo. Atualmente ele tá no México, parece que ele vai pros Estados Unidos. E eu acho que é esse o caminho, saca? Eu acho que ele vai tirar uma pausa, acho que isso não existe, mas tirar um tempo pra ele. Igual o Luba fez, o Luba ficou muito tempo sem passar vídeo. E no futuro, vai pra frente, ele volte, saca? E se terminar, mano, foi um baita vídeo fofinho de encerramento, velho. Caraca. Eu não sei o que eu falo, foi a primeira vez que eu vi e ficou mais bonitinho, mano. Vou pra minha voz do lo-fi, que aí eu dou argumentos mais coerentes. Porque no momento eu tô muito boiola, mano. Vou fazer o jutsu do desaparecimento e aí eu volto com a minha voz do lo-fi com argumentos aqui, beleza? Esse foi o react, eu sou do react. Se liga, viu, pessoal? Tchuu, 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 tchuu. O que é isso? Bora aqui. Já aparece eu assim, ó. Péus. Quero ver assim, ó. Ai, caraca. Tá, agora que eu tô com a minha voz do lo-fi de novo. O ponto que eu quero comentar é porque é meio bad em ver a galera feliz e comemorando por esse suposto fim. Sem provavelmente nem ser verdade. Até porque ele não deixou nada explícito. Como eu disse, a mensagem que eu entendi foi que ele só vai tirar um tempo pra ele. Em nenhum momento ele falou, mano, eu vou parar com o meu canal. É o fim. As teorias que eu tenho, como eu disse ali na parte do react, é dele tirar férias. Ou então de mudar de conteúdo e focar somente nele sozinho. Sei lá. Mas em momento nenhum, ele falou que vai parar com o canal. E mesmo que ele pare, é muito bosta, sabe? Ver pessoas comemorando o suposto fim só porque não gostam do que ele faz ou fez, sabe? De verdade, pra mim, é muito triste ver as pessoas julgando e falando que hoje o canal do Resende não tem mais graça. Ou até que o canal é infantil demais e que o Resende era mais legal no passado. Que, pra ser bem sincero, velho, até hoje os números do Resende é algo absurdo. Pra quem posta 4 vídeos por dia, pegar mais de 1 milhão de views por dia não é pra qualquer um. O ponto é que tem gente que gosta do que o criador produz, independentemente do conteúdo. E se você não gosta de algo, por que reclamar ao invés de simplesmente só parar de assistir, sabe? Eu vejo como normal pessoas querendo dar palpites, xingamentos a conteúdo dos outros, sem nem ao menos consumir o conteúdo de quem a pessoa tá falando, sabe? E isso é bem meme, porque eu penso que somente quem consome esse tal youtuber deveria ter o direito de dizer se isso saturou, se isso é legal, se isso é zoado ou sei lá o que for. Não que, oh meu Deus, é proibido que eu esteja cagando regra. É o que eu penso, sabe? Porque enquanto tiver gente assistindo, significa que vai ter gente que gosta dos vídeos ainda, sabe? E claro, né, eu não tô falando do cara que faz vídeos falando que a cisma é legal e só porque tem views que isso é da hora. Não, vocês entenderam, eu tô falando de vídeos normais, vídeos comuns, porque os vídeos do Resende é algo normum, normum, é algo comum, é algo normal, não tem nada de errado. O YouTube, ela é uma plataforma imensa, gigantesca, infinita e conteúdo de todos os tipos a gente consegue encontrar. Então, se tu não gosta, velho, pra que reclamar, pra que gerar hate, pra que gerar briga, mano? Se simplesmente é só tu ignorar e não assistir, não consumir, saca? Sério, encontrar comentários desses que eu encontrei não agregam em absolutamente nada. E eu sei que não é só o Resende que escuta isso. Todo mundo que é criador de conteúdo tem essa parcela de pessoas que falam e comemoram quando tu tá mal, quando seu vídeo tá mal, xinga seu conteúdo. Mano, essas pessoas tem pra qualquer tipo de criador de conteúdo. E na grande maioria das vezes, isso não ajuda ou, sei lá, não serve pra nada. Enfim, eu só quis comentar sobre esses comentários que eu encontrei. Se você não gostar, é só não consumir, sabe? Não fala nada. Eu bato na mesma tecla. O conteúdo do Resende não tem nada demais, velho. Ele nunca produziu algo, meu Deus, velho. E eu acho que respeito é uma parada que muita gente acaba não tendo na internet. Porque mesmo que se fosse o fim do Resende, é muito desrespeitoso ver comentários tão merdas assim, saca? E Tare, o que tu acha sobre tudo isso? Dá aí sua opinião. O pessoal gosta e, cuidado, o que tu acha sobre tudo isso? Olha, eu acompanhava o Resende muito antigamente, lá na época do Minecraft, quando ele começou com o canal dele. Mas de uns anos pra cá, eu simplesmente parei de assistir ele, até porque aquele conteúdo que ele faz não me interessa mais. Então, sei lá, eu acho que é normal. Porém, não é só porque ele mudou de conteúdo que eu vou ficar criticando ele, até porque eu acredito que esse conteúdo atual não é tão focado pra minha idade e principalmente pro meu gosto, né? Mas eu sei que deve ter gente de 17 anos como eu que ainda assisti ele e, sério, não tem problema nenhum. Você assiste o que você quiser. Mas o ponto é que, se ele decidir parar com o canal ou mudar de conteúdo, a gente tem que aceitar e não ficar atacando ele. Até porque, às vezes, ele só não quer mais fazer aquilo e a gente tem que respeitar. Valeu, mano. Mas, é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. E também, se vocês não conhecem quem apareceu aí, Altair, meu editor, o link do canal dele vai estar aí na descrição. Se tu quiser conhecer o trabalho dele, que o cara é muito brabo e ele tem que voltar a postar vídeos. E é isso. Já falei demais. Se tu gostou ou não, deixa aí embaixo nos comentários, que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Valeu, falou e é nóis. Até a próxima. Fui. Beijão. Tchau.